PAPA REZEITA INFORMAÇÃO CONABANIA PLANU ATO RESIGNAÃ TAMBA MORAX CANCRO TUTTE QUESTE COINCIDENCIA 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 SERANEY HALLE MABALUNG HANNOIN CATAK LITURZIA NEBEHANESAN SE ACONTESE MABEIDANE LA TAMA YHA HAUN YHA NOIN BAMOMENTU YI DANE LAY. PAPA REZEITA INFORMAÇÃO CONABANIA PLANU ATO RESIGNA TAMBA MORAX CANCRO Chira explica, vocês estão com essa travão para falar sobre o tribunal. O tribunal espírita existe na Vaticano, mas não está com essa travão para falar sobre o Vaticano, só o Tribunal Europeu por justiça da Monarquia Absoluta. Tudo bem. E então, vocês começam a falar que não tenteis que a falsificação acontece. Beno, eles vão começar a se fazer em serviço da ferramenta, a tecnologia tecnoterapia e a terapia magnética. No agora, rahu bocã, tamba e reperigo, bela lá com ruín, se rau la bocã. Irane de acona. Organicamente é um sucesso, um grande sucesso. Papa Francisco usa e toca e é momento ne tamava sala recepção e a escada posada Santa Marta, fatene ben e relaba, desde lição e tina rio rua sanulurecentolo, evita apartamento papa e palácio apostólico, usaba ne antepassado. Rumores ne circula ou naia media catac, evento conjunção se realiza e final agosto, inclui reunião com o cardeal mundial, ato discute a Constituição Vaticano Fon, na cerimônia tomada de posto da cardeal Fon, no visita cidade El Aquila e a Itália, bela anuncia anúncio com a nama de missão. El Aquila associa o papa Celestino V, ne beresigna an, cu se papa e a tina rio ida atos rua sanulurecentolo. Papa Vento XVI, visita cidade ne, liutinang hat hafo e resigna an, e atina rio rua sanulurecentolo. Hanesan papa da huluk ne berreliza a saun ne, hafo e intinang atos nen. Meme papa alerta ne vontade ho calma, no hamnassa konava ideane durante entrevista ho de discute problema internacional ho si i su igreza. Entrevista ho minuto senulune usa lian italiano la ho presenza asesor, no papa hatete nia se visita a Repubblica Democrática Congo no Sudan Sul. Nia hatete n decisão cancela viazem ba África halunia kanak tebes, especialmente tamba nia hakarak promove paz ya na sanruane. Enquanto nia bele viazem ba Canada e final fulang ni se banjira nia concorda ato halau terapia valora ranulu no descansa ba nia aintur partelos. Doutor dehan ba hau label haludane, tamba hau labele haludane. Viazem ba África nia risco ba Saudi. Nune mak hau hapara hau nia viazem nem. Hau si halabot ida mak ba Canada, tamba doutor dehan mai hau kata liu lorang ranulu ita bot se recupera. Venti jurni in piu lei se ripelen. Nia primera vez publica nia moras detaile ba público kata nia sofre fratura ki iha aintur iha momentu nia hakatsala ban hira ligamentu sai inflamado. Papa masafastadu horumoris nabbe menciona katak nia heta moras kankru iha tinang idali ba hafoi halau cirurgia ban nia parte kolum tamba divertikule condição comung nabbe akontese ba emma idoso sira. Nia hatete nilakoy halotan cirurgia ban nia aintur tamba anestesia zeral iha cirurgia tinang idali ba hatudo efeito colaterais negativo.